Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre papo estagnado, tá? Antes da gente começar, não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever aí no nosso canal, ativa o sininho também para receber as nossas notificações, tá? Para vocês não perderem nenhum vídeo. Então vamos lá, o que seria o papo estagnado? O papo estagnado corresponde a essa papinha que fica parada aqui no papo. Vocês podem ver, as duas estão com papinha ainda no papo. O que acontece? Ou a papinha estava muito grossa e ela acabou parando aí no papo da calopsita. Não precisa ser só a calopsita, pode ser qualquer outra ave. Ou eles estão assim com alguma dificuldade para digerir essa papinha. Bom, tem vários motivos. O que nós vamos fazer? Bem, aqui no meu caso, provavelmente eu dei a papinha muito grossa. Então ela fica paradinha aqui e o papo não consegue digerir. Nesse caso, gente, a gente tem que ajudar a calopsita a digerir essa papinha. E como a gente faz isso? No caso aqui delas, vocês podem ver, né, que tem bastante papinha ainda, ó. Tá até ficando durinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar água. Águinha morna, como se eu fosse digerir mais... É, digerir não. Como se eu fosse diluir mais papinha para elas. Como no caso, elas já estão com a papinha lá dentro, eu só vou colocar a água morninha. Quanto de água colocar? Aqui eu vou colocar 4 ml. E vou massagear o papinho dela. Eu coloquei a aguinha lá. Agora, ó, com cuidado. Tá vendo? Eu massageei o papinho dela. Para essa papinha que tá aqui misturar com a água. Mas tudo com cuidado, tá bom? Ó. Ó. A papinha tava ficando durinha. Agora, vocês podem ver, ó, ela tá misturada com a água e ela ficou bem mais molinha, tá vendo? É pra falar pra você digerir essa papinha agora. Se elas vão ficar com fome, porque eu fiz isso, não, gente, não vão. Porque a papinha já tá aqui dentro, o alimento dela já tá aqui dentro. Eu só tô ajudando ela a digerir, tá bom? Vou fazer a mesma coisa com a outra agora. 4 ml de água, morninha, maninha. Não coloquei tudo, tá? Ficou 1 ml aqui. E vou massagear o papinho dela também, ó. Ó. Pra papinha dissolver nessa água. O porquê tem que fazer isso? Se essa papinha ficar aqui, ela vai estragar e vai fazer mal pra sua ave. Isso aqui pode até causar o fungo no papo, tá bom? A papinha não pode ficar parada aqui. A calopista tem que dissolver essa papinha aqui, ó. Ela ainda tá meio durinha, eu vou colocar o outro ml de água. Com cuidado. Ó, vocês podem ver, agora sim, tá molinha e não ficou água no papo dela, ó. Ela tá toda... Aqui, ó. Misturada lá com a aguinha. Já foi diluído. Certo? Quanto de água colocar, gente? Vai depender de quanto de papinha tem no papo dessa calopsita. Se tiver só um pouquinho de papinha, você vai colocar menos água. Se tiver muita papinha e, assim, ela estiver empelotando, você vai colocar mais água. É o suficiente pra você conseguir diluir, tá? Desempelotar aquela papinha pra sua calopsita conseguir fazer a digestão disso aqui. Ela não é mal acontecer? Às vezes é um pouco difícil acontecer. Mas acontece, certo? Se sua calopsita vai morrer por causa disso, se você conseguir diluir a papinha, não. Caso vocês não consigam diluir essa papinha, tá? Eu recomendo que você encontre um advogado, tá? Entre em contato com o advogado. Porque, às vezes, a sua calopsita pode estar doente. Por isso que ela não tá conseguindo digerir a papinha. Aqui, no caso das minhas, é que a papinha foi um pouco grossa e elas não conseguiram digerir. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá? O tempo que a papinha fica no papo de uma calopsita dessa idade, Essa aqui tá com 18 dias de vida. Essa aqui tá com 22, se eu não me engano, 23 dias de vida. É pra digerir mais ou menos 3 a 4 horas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!